E aí galera, beleza? Marlon Cristian, professor de viola. Na aula de hoje eu vou passar pra vocês a música O Doutor e o Caipira. Eu vou tocar a introdução da música pra vocês verem como que funciona. A música é um cururuta no tom de Si maior. O solo, a introdução começa da seguinte forma. A gente vai fazer um slide da casa 4 e 5 pra 11 e 12, que é aquele escorregado. Toca mais duas vezes agora no 11 e 12. Mais uma vez, 9 e 10. Agora você vai pegar 1 e 2 e escorregar pro 4 e 5. Então o primeiro pedacinho do solo vai ficar dessa forma. Beleza? Mais uma vez. Agora você vai começar do próprio 4 e 5 que você acabou. Vai estar tocando ele e escorregando pro 7 e 9. Você escorrega abrindo o dedo. Agora toca mais duas vezes o 7 e 9. Mais uma. 6 e 7. 2 e 4. Então essa parte ficou assim. Ok? As duas partes juntas. Agora a gente vai fazer um arpejo. O que é o arpejo? É quando a gente toca as notas de um determinado acorde de forma melódica, uma após a outra. Por exemplo, você pega aqui um acorde de Ré. Se eu tocar nota por nota, isso é um arpejo de Ré. Se eu toco todas ao mesmo tempo, isso é um acorde de Ré. Esse arpejo vai acontecer em cima do acorde de Si, que tem esse desenho aqui. Então seria casa 4 no 5º par, casa 2 no 4º par, casa 3 no 3º par, casa 4 no 2º par. Então o arpejo é isso. Só isso. Aí emenda com a escalinha de Si. A gente acabou aqui no 4º. Ela vai tocar no mesmo par, segundo par, casa 2. No par de cima. Toca 3 e 2. No par de cima, 4 e 2. Então ficou assim. Quando a gente toca o 2 aqui, a gente espera um pouquinho. E arrasta para o 6. Então até aí o solo ficou. Para finalizar, a gente começa no 5º par, casa 7. Dá dois toques nele. 6 no par de baixo. Repete o 7 de novo em cima. 6, 9, 7. Finalzinho. Faz um slide para a casa 12. Não tem lugar específico, mais ou menos da casa 7 ou da 5. Tem que chegar no 12 escorregando. Toca o 11 embaixo e faz um rameron para a casa 14. Que é aquela batida. Então ficou assim. Beleza? Então ele completa mais uma vez. Lentinho para você tocar junto. Quando acaba o solo, para entrar na parte cantada da música. A gente faz um Fá sustenido com sétima. Uma vez o ritmo do cururu. E o Si uma vez o ritmo. Aí entra cantando a música. O ritmo é o cururu. Vou mostrar para vocês como fazer o cururu da maneira correta. Eu vou pegar o Si, que é o acorde que acontece na música. Que é o tom da música. Para dar o exemplo para vocês. O cururu é um ritmo 2 por 4. O compasso é 2 por 4. Ou seja, ele gasta duas pulsações para completar o compasso. E começar de novo. Ele é tocado da seguinte forma. A ponta dos três dedos. Indicador médio anelar. Você vai tocar elas para baixo. Vai abafar com essa parte da mão. E ao mesmo tempo você pode dar uma levantadinha aqui. Matando o som. Entendeu? Esse é o primeiro movimento. Agora o segundo movimento. A própria dedeira já parou posicionada para puxar para cima. Puxa para cima. Para baixo de novo com os dentes. E abafa de novo. Lentinho. Pode contar assim. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Se você aprender a cantar o ritmo. O tempo dele. Fica difícil de errar ele depois. É fácil de mentalizar a divisão. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Lembrando que a gente pode também levantar aqui. Junto com o abafado. Não precisa de bater aqui. Aqui é só encostar mesmo. Vai matar o som. Porque às vezes a gente está aprendendo a fazer o ritmo. E começa a colocar muita força. E chega a doer essa parte da mão. Não tem essa necessidade. Lembrando. A maioria dos ritmos de viola. Toda vez que a gente toca para baixo. A gente usa ponta de dedo. A gente não usa dedeira. Em alguns ritmos específicos. Só que a gente usa dedeira para baixo. Mas é bem pouco. Geralmente, em 90% dos casos, a dedeira toca as cordas para cima. E para baixo, sempre ponta de dedo. Beleza? A música, no tom de Si maior, os acordes são os seguintes. Si, Sol sustenido, o Dó sustenido menor, que você pode fazê-lo aqui. Ou você pode fazê-lo aqui, onde você achar mais fácil. O próprio Mi, que são as cordas soltas. E o Fá sustenido com sétimo. São só esses acordes. Lembrando. Toda vez que a gente pega acordes diferentes, aprende acordes diferentes. Por exemplo. Você aprendeu Si e Dó sustenido menor. Que é uma mudança que vai aparecer. O ideal é você pegar os dois acordes e treinar dando um toque só em cada. Para você ganhar uma certa habilidade. Para depois, é para a música. Por exemplo. Si e Sol sustenido. A mudança que aparece. Depois, Sol sustenido e Dó sustenido menor. Dó sustenido menor e Mi. Ou Dó sustenido menor e Fá sustenido com sétimo. Beleza? Então, sempre treino a mudança dos acordes primeiros. Para depois estar tocando a música. Eu vou estar tocando o primeiro verso. Eu não vou cantar. Porque senão o YouTube bloqueia os direitos do vídeo. Pelo fato de direito autoral. Porém, vai estar aparecendo aí embaixo. A letra com a cifra. Vocês podem acompanhar pelo rodapé aí do vídeo. Beleza? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal